Música 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 Uau! Café! Café! Ah! Café! Café! Ah! Oi! Como posso te ajudar? Ah! Uma vitamina, por favor! Bom pedido! Música 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 Para você Ok Temos uma oferta especial para você hoje! Sim! Um segundo Música 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 Oferta especial! Por favor! Ai! Ok! Uou! Obrigada! De nada! Uou! Dona de gigante! É pra você! Obrigado! Tchau, tchau! Música Atenção, atenção! Oferta especial a caminho! Vamos! 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 Patatinhas! Estou aqui! E surpresa! Oferta especial! Ok! Oferta especial, por favor! Oferta especial, por favor! Oh! Obrigada! Oh! Obrigada! Uuuh! Uuh! Uau! Próximo! Ok! Oi! Ei! Ei! Posso te ajudar? Oferta especial! Oferta especial, por favor! Ok! Oh! Obrigada! É pra você! Incrível! Até logo! Tchau, tchau! Próximo! Tchau, tchau! Olá! O que você deseja? Eu quero uma vitamina de morango! Ok! Um momento! Oferta especial, por favor! Ok! Legal! Muito bem! É muito saboroso! Uau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Posso te ajudar? Preciso de uma torrada! Um segundo! Oferta especial! Uuuuh! Desculpa, mas a mágica acabou por hoje! Tchau, tchau!